Quais são, definitivamente, os entraves para autorização de uso da Sputnik V? A autorização de uso emergencial da vacina Sputnik V encontra-se, nesse momento, o senhor relator, em análise na agência, através da submissão de documentos pela empresa União Química. No momento de hoje, exato, estamos num ponto em que essa análise encontra-se parada para que a Sputnik, perdão, para que a União Química forneça as informações. Então, quanto ao uso, pergunta objetiva de V. Exª, esse é o status atual. Quais são as reais perspectivas de correção dos problemas apontados e obtenção da autorização de uso da vacina? Essa potencialidade é toda do desenvolvedor de apresentar respostas aos quesitos já, por várias vezes, apresentados a esses desenvolvedores. A análise será feita, será feita dentro do prazo legal e o nosso posicionamento será firmado. É muito importante que se entenda que esse processo que fizemos de interrupção ou de negativa da autorização excepcional de importação, aí é uma outra questão, não deve somar a essa marca, Sputnik V, nenhum pensamento negativo. Isso faz parte do processo. Infelizmente, uma série de acusações e questionamentos feitos pelo próprio desenvolvedor nos obrigou a colocar de maneira mais clara os motivos dessa nossa indeferição do pedido de importação excepcional por parte de governos, conforme V. Exª citou. O que eu conclamo àqueles que nos assistem é que, tão logo essa situação seja, e esperamos que seja resolvida, que não se acredite a essa marca, a esse nome dessa vacina, nenhuma característica ruim, porque realmente é uma preocupação dada a toda essa movimentação que ocorre e, claro, estamos aqui para esclarecer, que amanhã ou depois a nossa população tenha receios em relação a essa vacina. Não é essa, de maneira nenhuma, a nossa intenção. As fábricas da União Química que produzirão a vacina Sputnik...